Outra vez estou sozinho Entre frases e relatos eu procuro te encontrar no meu caminho Coração inconformado, solitário, quer você, não quer ficar sozinho Meu amor está guardado a sete chaves, esperando por você voltar Apaguei o meu passado, o meu presente é do seu lado, meu futuro é te amar Cometi diversos erros, mas ninguém é perfeito e se existir eu pago pra ver Sou eterno amante de hoje em diante, eu prometo cuidar de você Não vou te perder, eu amo você Meu amor está guardado a sete chaves, esperando por você voltar Apaguei o meu passado, o meu presente é do seu lado, meu futuro é te amar Cometi diversos erros, mas ninguém é perfeito e se existir eu pago pra ver Sou eterno amante de hoje em diante, eu prometo cuidar de você Não vou te perder, eu não vou te perder Meu amor está guardado a sete chaves, esperando por você voltar Amém